A vida é uma caixinha de surpresa Às vezes, às vezes boas Às vezes, não boas O que você está prestes a sentir, a vida vale a pena O amor de um casal não cabe dentro deles Deus manda uma nova vida A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Era uma vez uma princesa Determinada Trabalhadora e extrovertida Uma princesa como todas as outras Sonhava em encontrar seu verdadeiro amor Oh, thinking about all our younger years There was only you and me A mamãe Carole We were young and wild and free Now nothing can take you away from me Este, um dia, ele apareceu We've been down that road before Papai Patterson That's over now You keep me coming back for more And baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I'm finding it hard to believe We're in heaven And love is all that I need And I found it there in your heart It isn't too hard to see We're in heaven Se envolveram, se apaixonaram E resolveram caminhar juntos Oh, want in your life You found someone Who will turn your world around Bring you up when you're feeling down Oh, there's lots that I could say But just hold me now Cause I will lie away And baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I'm finding it hard to believe We're in heaven And love is all that I need And I found it there in your heart It isn't too hard to see We're in heaven Se casaram e passaram a viver os melhores momentos de suas vidas Mas o melhor mesmo estava por vir A chegada de um lindo presente do céu Desde o dia Que eu tive Meu coração Bateu por ti Foi tão lindo O que senti Você foi tudo pra mim A emoção tomou conta Quando descobriram na revelação que seria uma menina Eu sei, foi Deus que deu você pra mim Eu sei, foi Deus que deu você pra mim Tão triste assim Nosso amor é mais que emoção Escute amor O coração Iniciou um tempo muito difícil para a humanidade Covid-19 Que afetou o mundo todo A mamãe Carol sentiu muitos enjolos E não comia direito Quase ficou internada Em outras preocupações que surgiram Mas com muita fé em Deus E a vontade e ansiedade De receber a bebê em seus braços Era maior que tudo No dia 22 de abril de 2020 Às 7h40 Aconteceu o nascimento mais esperado do momento Com 48 centímetros E pesando 3,55 kg Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com giz de cera Mudou de tal maneira Muitos planos para a minha chegada Mas foi interrompida Com a pandemia coronavírus Pois não tivemos visita no hospital Fiquei do dó Com a minha pele toda amarelinha E tomei bastante banho de luz Até ficar boa e ir para casa Também fiquei internamente com o papai e a mamãe Mas o vangão é bastanteнова Porque nós vamos fritar de mais atenda São um pedido, são de calor Mas se pede nao Em todo mundo Não cria με creature Seja opina de justiça E o corpo hoje vaiiya Com a minha pele que não Imagina Tahir Tem vanta que não tem maietes Não vai ser melhor P تمinga de noite Não vai ser melhor Mas a noite de perro A sua brincadeira Com a v 마침ona Quer que eu devia ser Challo E a mão amadora Um rio de gente correndo na sala Nós somos o bambuelo, eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso bambuelo, eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Você tá baba? Então não se importa Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha E não poderia faltar Meus familiares e amigos Que me dá todo carinho e amor Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito Um universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir Que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento Sorriso a se compartilhar Também não é só Há um ano Todo o meu mundo se transformou E no meu coração Nasceu um amor Maior que tudo Pois do momento em que segurei A minha filha em meus braços Pela primeira vez Foi como se também tivesse nascido outra vez Hoje Tudo é diferente E muito melhor Eu peço a Deus Que te proteja E te guarde sempre De todo mal Giovana Saiba Que você É o nosso bem maior De mais precioso Que nós temos Você veio Pra alegrar O nosso lar Pra complementar A nossa família Com você Eu aprendi a ser mãe Eu aprendi o que é amar Sem moderação Você é a nossa força A nossa filha Quando a gente se sente fraca Acordar com o seu sorriso Alegra a nossa manhã Alegra o nosso dia Eu só agradeço a Deus Pela sua existência Em nossas vidas Eu te amo Giovana A Giovana é a nossa alegria Vamos dar forças Cada dia que passa Pra estar conquistando Nossos objetivos E também Venho agradecer A todos vocês Que estão presentes Aqui hoje Nessa festa linda É Agradeço também A todos que tem Um carinho especial Por ela Sua milhares E amigos E estou muito feliz Também por Por proporcionar Essa festa Nessa data linda Inclusive Mesmo Dia que eu Dia 22 de abril Fazemos aniversário Junto Eu amo muito Essa pequena Obrigado a todos Tamo junto Segura teu filho no colo Sorria e abraço E abraço seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Parabéns Parabéns Precisa Giovana Pelo seu primeiro Aninho Adul E Parabéns Obrigado.